Um jovem de 19 anos de idade foi preso pela equipe da Cavalaria da Polícia Militar na noite de quarta-feira aqui em Nova Mutum. Segundo informações, tudo aconteceu na Rua das Acerolas, no bairro Parque do Sol. A equipe da Cavalaria estava em rondas pelo município, na Avenida dos Mamoeiros, quando avistou o rapaz. Segundo informações, ele estava então fazendo essas manobras radicais, perigosas, colocando em risco a vida de outras pessoas. Ao fazer a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o rapaz. Porém, quando os policiais solicitaram a Carteira Nacional de Habilitação, ele não possuía o documento. Diante dessa situação, ele foi conduzido juntamente com a sua motocicleta, uma Honda Titan de cor cinza, aqui para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil. Ele foi ouvido, todas as providências cabíveis foram realizadas e, posteriormente, o jovem foi liberado. É importante lembrar que esse tipo de atitude tem se tornado comum aqui no município de Nova Mutum, mas a polícia tem atuado de forma precisa. Com imagens de Júnior Montanha, Naira Lencar para o SBT Comunidade.